Eclesiastes, capítulo 12, convido os irmãos a ir ao versículo 13, vamos orar juntos o que está revelado aqui pelo Espírito de Deus, versículo 13 e 14 também. De tudo que se tem ouvido, a suma é duas coisas, teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Por quê? Isto é o dever de todo homem. Por quê? Porque é dever. E Deus continua explicando, porque Deus há de trazer juízo, há de trazer juízo, todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Amém. Eu quero agora ligar mais dois versículos da nova aliança com este aqui da velha aliança, né? Efésios, capítulo 2, verso 8. Vamos ler. Preste bem atenção, coligando um versículo no outro, porque pela graça sois salvos. mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Tiago, no capítulo 2, no verso 14. Meus irmãos, qual é o proveito? Se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras, pode acaso semelhante fé salvá-lo? É óbvio que estamos falando aqui dos objetivos que Cristo, que Deus tem por meio do sangue derramado de Jesus, que Deus tem por meio da morte e ressurreição de Jesus, e o plano de Deus com tudo isso que está acontecendo na igreja do Senhor. Deus quer isto que está aqui revelado no verso 13 de Eclesiastes 12. Teme a Deus. Isso aponta, direciona-se para uma vida de fé. O temor do Senhor, o temor de Deus, teme a Deus. É o princípio da sabedoria, é o princípio do sucesso de qualquer pessoa no reino de Deus. Como eu posso temer Deus? Só se eu me dedicar, me aplicar a buscar uma revelação de quem é a pessoa do Criador, de quem é a pessoa de Salvador, do Nosso Senhor. Eu preciso de uma revelação de quem são, quem me criou, quem me salvou. São duas coisas que eu preciso saber. Aí eu conhecendo a pessoa de Deus, eu descobri que Ele me criou, eu vou descobrir que Ele me criou e tinha uma razão para me criar. Eu vou descobrir que propósito Ele tem comigo aqui. E eu também vou ver que Ele é tão poderoso que criou tudo que existe, tudo que eu posso tocar, tudo que eu posso ver. Ele tem criado, Ele tem poder, Ele tem autoridade. Eu também vou descobrir que quem fez Jesus ir para a cruz, por causa dos pecados da vida do homem, foi Ele. Quem providenciou o cordeiro foi Ele. Quem levantou aquele cordeiro morto três dias na sepultura, foi Ele, o Deus Pai, o Deus Criador. Então, este é muito poderoso. E mediante essas revelações bem definidas no meu coração, eu passo a ter uma vida de fé. Eu passo a ter uma vida de fé, ou seja, acreditar absolutamente de que tudo que Ele fala acontece e é a verdade. Então, se Deus diz que enviou o Seu Filho, está escrito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, por que eu não vou acreditar nisso? Então, temer a Deus aponta, refere-se à nossa fé. Muito bem. Mas ele completa, é para temer a Deus, são duas coisas. E guarda os seus mandamentos, fala de obediência, as suas instruções, os seus mandamentos, as suas prescrições, as suas leis, ele está dizendo, guarda os seus mandamentos. Bom, uma pessoa que tem fé vai obedecer. Então, porque a fé justamente é ter definição plena de que vai viver o que conhece. E aí aparece uma outra coisa. A obra de pedras preciosas, a obra de prata, a obra de ouro, que vem do Deus triuno, que está dentro de nós. A obra, veja, muitas pessoas receberam a Jesus como Senhor e Salvador. É verdade, muitas pessoas. E foi mediante a fé. Mas essa fé, ela está pobre, ela é medíocre. Essa fé que essa pessoa tem é tão pequena que não dá força para ela obedecer a muitos e muitos e muitos mandamentos que ela conhece. Então, ela não teme o Senhor, porque ela também ainda não tem um conhecimento da grandiosidade, da autoridade, do poder que Deus tem. Então, é uma pessoa negligente na obra. Ela não busca, ela não quer apurar, ela não quer a revelação de quem é Deus. Ela não quer conhecer a pessoa de Deus, porque ela está muito envolvida com as coisas naturais. Então, ela passa anos dentro da igreja com essa pobreza espiritual, sabe? Com essa mediocridade espiritual. Ela passa muitos anos aqui. E aí, as suas obras é uma vergonha. Uma vergonha. Não ganha alma. Não sabe perdoar. Não tem um testemunho de fé. Não testemunha de Cristo. Tudo que ela faz, envergonha o nome de Cristo. Quase tudo. Às vezes, tem umas coisinhas até que são guardadas. Porque, às vezes, é muito escandaloso. Então, guardar os seus mandamentos são as obras provenientes de uma fé genuína de um homem temente a Deus. Então, aí vai aparecer as obras que não serão queimadas no dia do juízo, como diz o versículo 13. Então, Deus vai se achegar a essas pessoas e vai ver que tem fé e foi justificado e tem fé. E essa fé foi crescente. À medida que ela se alimentou de Cristo, da palavra, essa fé aumentou e aumentou e aumentou a ponto de um extermínio da natureza pecaminosa, humana. porque somos justificados pela fé tanto na regeneração quanto também na restauração da nossa alma. Então, eu ganhei a regeneração espiritual. Eu não me custou absolutamente nada. É dádiva, divina, graça. Mas o Senhor me deu uma parcela de responsabilidade na restauração do meu coração. E eu preciso de muita fé para me livrar dos poderes malignos da minha carne, da tua carne. Eu preciso muita fé para aparecer as obras daquele que habita da que é o Espírito, a nova criatura. A nova criatura não é você natural, é Deus unido com o teu Espírito é Deus mesclado com o teu Espírito. Não é algo carnal, né? O que nasceu da carne sempre vai ser carne, Jesus disse. Nunca vai sair nada que é espiritual dali. Sempre vai sair carne, carne, carne para sempre. As pessoas não entendem isso na igreja. Continuam achando que a carne pode ser melhorada, reformada, pode ser restaurada, que a carne pode sofrer reforma, aperfeiçoamento. A carne tem que desaparecer. Tem que ser mortificada pela fé. E aí surgem as obras. Quando a natureza da terrena está terminando, começa a aparecer a natureza espiritual de Deus através da nossa vida. e há um tempo para todas as coisas debaixo do sol. Isso é um período pequeno, desde o dia que você se converte até a vinda do nosso Senhor Jesus ou até a tua morte natural. Tu não sabe se tu vai viver mais dez anos, mais cinco anos, mais três anos, mais dois anos ou até três meses. Quem é que sabe pode dizer eu vou viver mais três anos. Quem pode dizer afirmar isso? Não está na tua mão, não está no teu poder. Tu não pode absolutamente influenciar em nada nesse aspecto. Tu nem sabe, nem eu. Quantos são os meus dias? Tu sabe? Quantos são os teus dias? Tu não sabe também. Amém? Então, como diz lá no livro de Tiago no verso 2,14 uma pessoa vive dizendo que tem fé. Ah, eu tenho fé, sim. Eu tenho muita fé. Sim, mas essa maneira de medir, de mensurar, quais são os critérios que tu usa? É porque você tem muito conhecimento bíblico. Apenas isso? Porque você tem sete anos, dez anos, quinze anos na igreja. Apenas isso? Isso não denota que tu tem fé. Absolutamente não. Tu não pode argumentar desta forma diante de Deus. Porque não é por este caminho que nós podemos fazer uma avaliação do nível de fé. mas Deus diz através de perguntas deixa bem colocado isso. Olha só. Vou repetir este versículo porque ele é tão claro que a gente não precisa nem comentar. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé mas não tiver obras? Pode acaso semelhantemente a fé salvá-lo nesta era e levar para o milênio? Não, irmão, não vai. Que fé é aquela velha história. Ah, eu isso aí eu acho que é um limoeiro. Não, é uma laranjeira. Não, é uma bergamoteira. Não, eu acho que deixa vir a fruta que tu vai saber que obra aquela árvore tem. Amém? Não fique discutindo antes porque tu nem sabe se vai nascer. Eu me lembro que na minha experiência eu convivia com pessoas que entendiam bastante desses assuntos de árvore de plantio e de coisa eles diziam para mim assim ó essa árvore eu plantei e nunca deu um fruto. Eles diziam essa é uma árvore macho. Era uma conclusão e um falacho bem bem simples assim de pessoas que não tinham um conhecimento profundo. Mas eles diziam essa árvore ela não é fêmea ela é macho ela não produz nada. então não estava bem colocado mas ela dizia que não dá fruto nunca deu fruto porque para dar fruto tem que ter uma união de uma mulher com um homem. Então se Cristo não tem uma união plena contigo tu nunca dá fruto coisa nenhuma. Se essa união não existir pela fé tu não vai frutificar porque está faltando um homem só não dá fruto assim como uma mulher sozinha também não dá precisa de um homem e Cristo é este homem então ele nos chamou como mulher para frutificar aí vai aparecer aí vai ter uma clareza da configuração realmente daquilo que está escrito aqui que guardar os mandamentos de Deus é uma revelação convicta de que eu vou diante de Deus e serei aprovado no juízo para transpor esta era com aprovação divina porque as minhas obras serão as obras do pai as obras do filho e as obras do espírito é ouro prata e pedras preciosas porque Cristo veio coabitou comigo e há o fruto que deu provo que eu tenho um relacionamento perfeito com ele pela fé fé aquilo que me une como esposa de Cristo é a fé a fé produz fruto fé é o vínculo romancista que eu tenho com Jesus é a prova de que eu sou uma esposa fiel é a prova de que eu amo meu marido é a prova de que eu sou de ventre produtivo porque Deus quer filhos Deus quer bastante filhos amém eu deixo essas palavras para você analisar como é que está a tua vida com o Senhor se essa fé realmente é uma fé genuína dá para ver olha se você escutar isso hoje dá para sentir alguma coisa já Deus abençoe a todos os irmãos o que o Senhor Ela abençoe e e amém Obrigado.